Olá, boa tarde. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com mais um governo agora. Já imaginou chegar num país estranho para se refugiar e ter que começar uma vida do zero? Para ajudar na área financeira dos imigrantes, o governo lançou uma cartilha com várias orientações em parceria com as Nações Unidas. Frank é da Costa do Marfim. Ele deixou o país africano fugindo de perseguição política. Há dois anos no Brasil, ainda lembra que não foi fácil chegar até aqui. Já instalado, Frank ainda convive com algumas barreiras. Lidar com dinheiro é uma delas. Não estava fácil, porque o pagamento estava difícil. Eles já somam mais de um milhão aqui no Brasil. E pensando nessas dificuldades em relação à vida financeira dos migrantes e refugiados, o Ministério da Justiça, o Banco Central e o Acnur lançaram uma cartilha com informações para quem não estava acostumado com a nossa realidade econômica. O documento traz orientações sobre como abrir uma conta bancária, realizar operações de câmbio, enviar e receber dinheiro do exterior e contratar operações de crédito. Além disso, ensina a reconhecer os elementos de segurança das cédulas do real. É um público que já é muito vulnerável pela condição de perseguição. Alguns deles chegam sem documentação e uma das etapas de integração à sociedade brasileira passa pelo emprego e, consequentemente, pela bancarização, pelo acesso ao sistema financeiro de uma forma completa. A cartilha será distribuída em locais onde há grande fluxo de migrantes e refugiados, inicialmente nas versões em português e espanhol, depois haverá versões em francês e árabe. A ideia da cartilha é ser fácil e acessível. Tão acessível que ela está disponível em quatro idiomas, os idiomas das principais nacionalidades que hoje solicitam reconhecimento da condição de refugiado no país. A proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, entregue esta semana pelo governo ao Congresso, mantém as regras do BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Em nota, o Ministério da Economia esclarece que a PEC altera apenas um artigo já sem efeito legal que trata de aposentadorias e não do BPC, que é um benefício assistencial. A regra de correção do BPC continua garantida pela Constituição Federal, vinculada ao salário mínimo, que é corrigido anualmente. O BPC é um benefício mensal de um salário mínimo para as pessoas com deficiência e idosos sem sustento próprio. E o governo agora fica por aqui. Nos vemos daqui a pouco na próxima edição. Até lá!